Todos nós temos uma voz interna, uma vozinha que fica pagarelando dentro da nossa cabeça. Nós temos um diálogo interno, que às vezes é construtivo, mas às vezes pode ser destrutivo. Sobre isso, Neville Goddard nos diz que nós podemos escolher que tipo de conversa vamos ter conosco mesmos. A maioria de nós não se dá conta de que essas conversas internas são a causa de tudo que nos acontece. É dito na Bíblia que como alguém pensa em seu coração, assim ela é. Como nós pensamos depende inteiramente daquilo que dizemos a nós mesmos. Para ir na direção que você deseja, você deve se afastar de toda conversa interna que não seja construtiva. Para mudar de vida, antes você deve mudar o seu diálogo interno. Não apenas o que você diz ao mundo e as pessoas à sua volta, mas principalmente o que diz a si mesmo. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O mundo é um círculo mágico de infinitas transformações possíveis, justamente porque há uma infinidade de possibilidades para nossas conversas mentais. Quando nós descobrimos o poder criativo dessas conversas internas, podemos então mudar o rumo de nossas vidas para investir naquilo que é o melhor. Não subestime o poder das coisas que você diz a si mesmo. Controle o que você diz a si mesmo. E assim você vai controlar o seu destino. Tudo que está à sua volta está aí por causa das coisas que você aceitou dizer a si mesmo. Quer mudar o seu destino? Então controle seus pensamentos. Não se permitindo dizer a si mesmo coisas que não combinem com o destino que você deseja. Se quando surgem os acontecimentos em sua vida, você sempre diz as mesmas coisas, então sempre vai viver o mesmo tipo de situação. Querer mudar o mundo sem mudar o que você diz a ele é lutar contra a natureza das coisas. Tudo é causado pelo poder do verbo. Então controle esse poder falando e assumindo como verdade só coisas que favoreçam você. E assim você vai poder sair desse círculo de decepções. Neville Goddard conta uma história de uma moça que tinha problemas em lidar com o seu chefe. Porque ela dizia que ele a criticava injustamente e não a valorizava, por mais que ela se esforçasse. Então Neville Goddard explicou que ela provavelmente ficava tendo pensamentos destrutivos, odiando o chefe e travando discussões mentais com ele. E o que acontece é que as pessoas ao nosso redor apenas ecoam, apenas fazem eco daquilo que nós dizemos a nós mesmos. As pessoas captam a nossa energia de forma inconsciente e devolvem isso, devolvem essa vibração. Os outros são uma espécie de espelho de como anda a nossa vibração. Pois bem, a moça admitiu, confirmou que ela tinha mesmo essas discussões com o seu chefe em pensamento. E aí ela prometeu que ia mudar esse hábito. Ela começou a imaginar que ela e seu chefe estavam se dando melhor e que ele reconhecia o trabalho que ela fazia. E depois disso, o clima no trabalho mudou. Ela deixou de se sentir tão ressentida. E adivinhem, o chefe passou a fazer elogios ao trabalho dela. Quando a moça mudou o seu diálogo interno, toda a sua realidade externa mudou também. Assim como Deus chama as coisas não vistas como se fossem vistas e assim elas se tornam vistas de fato, foi assim que essa moça transformou o elogio do patrão numa realidade. Cuidado com o que você diz a si mesmo quando você está sozinho com seus pensamentos. Comece a observar as pessoas ao seu redor. E entenda que cada um está onde está por causa das coisas que diz a si mesmo. Não só pelas palavras ditas em voz alta, mas principalmente por aquelas ditas no silêncio da mente. Tudo em sua vida foi algo que um dia você disse a si mesmo ou admitiu para si mesmo como verdade. Se você acredita que a verdade é que você não é alguém tão interessante assim, a vida vai trazer circunstâncias que confirmam a sua tese de que você não é uma pessoa tão interessante assim. A vida sempre devolve através de situações o eco daquilo que você acredita ser verdade. O mesmo acontece em nossa relação com outras pessoas. Nós roubamos a capacidade que uma pessoa tem de ser boa, gentil e amorosa quando nós esperamos que ela vai agir de outra maneira. Sobre o seu futuro, as suas conversas mentais também determinam até onde você vai chegar. Onde é que você quer chegar? Quais são os seus planos para o futuro? A sua conversa interna combina com isso? Ela aproxima ou ela afasta de onde você quer chegar? Se você deseja riqueza, não fale sobre pobreza. Não diga que você é pobre, lascado, que a alegria de pobre dura pouco, que quem nasce pobre morre pobre. Não diga essas coisas. Se você deseja paz, não fique se divertindo com os conflitos dos outros. Não fique se deleitando nos problemas da vida dos outros. Seja coerente com aquilo que você diz que você quer materializar. Se você quer algo externo, antes prepare algo no interno. Se a sua conversa interna combina com aquilo que você pretende atrair para a sua vida, Então, o seu trabalho acabou. O mundo à sua volta vai se ajustar com o que você afirma internamente para si mesmo. Imagine o que você quer e cuide para que o seu discurso interno esteja de acordo com isso. Se é prosperidade que você quer, o seu discurso interno deve ser Eu amo a prosperidade. Logo, você vai ver a sua palavra voltando na forma de um novo mundo para você. Um mundo que você profetizou para si mesmo. Se algo contribui para o seu sucesso, deve ser isso que ocupa seus pensamentos. Nenhum fruto cai longe da árvore que lhe deu a vida. Se você quer colher riqueza, pense sobre riqueza. Se você quer amor, pense sobre o amor. A verdade é que o mundo não está bem porque nós temos feito um mau uso da palavra. Basta começar a fazer um bom uso da palavra e o mundo vai melhorar. Se nós pararmos de conspirar em segredo contra nossos inimigos, nós não teremos mais inimigos. Se nós vermos todos como amigos, eles serão nossos amigos. Ou pelo menos a maior parte, é o mau uso da palavra que faz a violência se espalhar pelo mundo. O ser humano pode ser mau, mas também pode ser bom. Cabe a nós escolher sobre qual dessas versões queremos ampliar em nosso mundo. Ninguém pode forçar você a ter conversas internas agradáveis ou desagradáveis. A escolha é toda a sua. Então escolha ter conversas construtivas e harmoniosas. Você tem esse poder e ninguém pode tirar isso de você. O segredo de todo sucesso é saber onde se quer ir e manter uma conversa interna coerente com isso. Se você quer ir para a Itália, não adianta nada você estudar os lugares da Austrália. Você deve se ocupar somente com assuntos referentes à Itália. O mesmo vale para os assuntos que ocupam os seus pensamentos. Foque nos seus objetivos. Pense sobre riqueza, saúde, sucesso, amor. Não fique pensando sobre pobreza, doença, problemas, conflitos. Foque naquilo que você quer. Essa é a sua nova conversa interna. Esse é o seu novo destino. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários como é a vida que você imagina daqui 10 anos. Imagine que 10 anos já se passaram e você está vivendo a vida que você pediu a Deus. Como você gostaria que a sua vida estivesse? Que vida é essa? O que você faz? Como você vive? Você mora onde? Em qual cidade? Como é a sua casa? Qual é o seu carro? Como você se veste? Você tem uma família? Como ela é? Você é casado? Você tem filhos? Você tem cachorro, gato, papagaio? Como é a sua rotina diária? Você acorda que horas? Você trabalha em casa ou você trabalha fora? Você costuma viajar para onde você vai? Como é a sua vida? Imagine sua vida em todos os detalhes. Imagine a vida que você quer viver. E escreva nos comentários. Depois disso, imagine essa vida todos os dias. Todos. Sempre imagine a vida que você quer viver. Inunde o seu subconsciente com a mensagem de que isso é o que você busca em sua vida. E assim você vai atrair essa realidade. O universo vai trazer situações e circunstâncias para que o seu desejo se realize. Eu falo muito mais sobre isso lá no treinamento Mestres do Universo. Dominar a arte da conversa interna é o caminho para desbloquear o universo de possibilidades infinitas. Imagine uma realidade onde os seus pensamentos moldam o mundo ao seu redor. Onde cada palavra que você diz a si mesmo é um convite para o destino que você deseja. Esse é o poder da sua imaginação. Cada pensamento, cada palavra que ecoa na sua mente é como uma semente plantada no jardim da sua vida. Se ela for alimentada com positividade e intenção, essa semente vai florescer em uma realidade abundante. E se for nutrida com dúvida e negatividade, você vai colher os frutos da escassez e da limitação. Dentro do treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como ser o narrador da sua história, o autor do seu destino. E como qualquer grande escritor, as suas palavras têm o poder de criar mundos inteiros. Então escolha com sabedoria as histórias que você conta a si mesmo. Não subestime o poder das palavras. Cada pensamento é uma prece, é uma declaração de intenção para o universo. Cuide de seus pensamentos. Fale sobre aquilo que você quer com convicção e veja como o mundo se curva diante da sua vontade. Dentro do treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como manifestar o que você deseja no mundo ao seu redor. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista a tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida, o quanto antes. E você pode experimentar o treinamento em sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também vou voltar aqui no canal em outros vídeos sobre Neville Goddard. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Aqui no canal já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis, com vídeos sobre lei da atração. Até!